Senhor Vossa Querida, caros diários de Geraldo, Judicial e ligados episcopais, reitores dos seminários, pábricos, ligados parofiais e ligados moderadores, sacerdotes e águas, religiosos, religiosos, seminaristas, formandos e formandas à vida consagrada, queridas amigas, amados e ocesanos, com santa alegria, presídio uma vez mais à Missa Cristinal, concelebrada por vós, Senhor Vossa Querida e vós, caros transmíteros e águas, nesta nossa bela igreja Catedral do ano. Saúde, com um afeto, cada um de vós, especialmente de vós, que desta Missa Cristinal, tomaste parte pela primeira vez. Saúde, com um afeto, cada um dos consagrados e consagradas, selos formandos e formandas. Saúde, com um dos seminaristas, especialmente do mundo seminar maior, Padre, sem conflito, secção de teologia. E vós, queridas famílias, presentes nesta celebração humanística, e todos vós, nossos dos cidadãos, que nos estás a estudar pelas ondas da Rádio Igreja. A paz esteja com vós. Caros sacerdotes, estamos para reviver aquele dia, quando o Espírito Santo nos acelerou, com caráter espiritual e intelecto, nos configurou a Cristo, sumo e eterno sacerdote, e nos tornou capazes de agir em nome de Cristo Cabeça, nos consagrou para pregá-lo na agenda, para celebrar o culto divino, sobretudo a Eucaristia, da qual o Espírito Santo nos recebe a força. O Espírito do Senhor, na benedia, nos consagrou para sermos para as mãos e voltar ao dia da sua publicação, consagração. Amém. 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 A humanidade de Jesus, graças à unidade do Filho como Pai, essa humanidade de Jesus fica inserida na comunhada com o Espírito Santo e assim é ungida de um modo único, determinada com o Espírito Santo. Aquilo que acontecerá até personalicamente nos reis e sacerdotes da antiga aliança, quando eram instituídos no seu ministério com a nossa glória, perifica-se em toda a sua viabilidade e plenitude em Jesus. A sua humanidade é permeada pelo Espírito Santo e assim Jesus abre a nossa humanidade ao dom do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, quanto mais estivermos unidos em Cristo, tanto mais ficamos cheios do seu Espírito, do Espírito Santo. Um ungido, isto é, pessoas que pertencem a Cristo e por isso participam da sua noção, são tocados pelo seu Espírito. Cada um de nós deveria fazer a sua esta expressão de Santo Inácio de Antioquia. Quero somente chamar-me cristão, não quero somente chamar-me cristão, mas sempre amém. Deixemos então que estes santos olhos, que vão ser consagrados daqui a mais algum tempo, estes santos olhos, lembrem este dever prometido na palavra cristã, no termo do Espírito. E peçamos ao Senhor que não nos permitemos a chamar-nos cristãos, mas os sejamos cada vez mais. Como já disse, na liturgia deste dia, são menzinhos, peces dois olhos consagrados no Cristo. Nesta tríade, exprimem-se três dimensões essenciais da vida cristã, sobre as quais gostaria agora de fazer a reflexão. Todos nós sabemos hoje, e são menzinhos deste dia, a missa cristã, mas as vezes, não sabemos o que realmente significa. Não recorremos a eles, que esse caminhão pode se mudar para dentro, com salvo de fé. Porque temos o medo, temos o medo. Para no final da luz, a testemunção, a graça, com vida, na noção com este ódio de todos. Em primeiro lugar, temos o ódio dos capítulos. Este ódio indica como que um primeiro modo de ser focado por Cristo e pelo seu Espírito. Um toque interior, pelo qual o Senhor atrai e apreciva de si as pessoas. Como membros da primeira orçada, um órgão dos capítulos, que tem divulgado ainda antes do gratismo, o nosso olhar deve ser as pessoas que se põem em caminho dos Reis. Todos os nossos capítulos. As pessoas criando a procura da fé, do encontro e adesão ao Cristo, do Redentor. Pessoas à procura de Deus. O ódio dos capítulos diz-nos isso. Não só os homens procuram Deus, mas o próprio Deus anda à nossa procura. O fato de Ele mesmo ser feito homem, pensando até ao osadismo da existência humana. Ou seja, até à noite da morte. Este fato mostra-nos quanto Deus ama o homem. quanto Deus ama cada uma das suas criaturas. Senhor, ao nosso encontro, Deus anda à minha procura. Não sei se eu tenho consciência disso. Tenho eu vontade de o reconhecer? Quero ser conhecido por Ele? Ser encontrado por Ele? Deus ama os outros. Ele sai ao encontro da nossa inquietude. Da inquietude do nosso passado. da inquietude que nos faz questionar e procurar, com aquela inquietude do seu próprio coração. que nos induz a realizar aquele hábito externo de entrega por nós, que vamos naturalmente atrás de Deus. A inquietude por Deus e caminhar para Ele, para melhor o que ser e amar, não deve nunca apagar-se em nós. Neste sentido, nunca devemos deixar de ser catecúmeros. No caminho, Senhor. A nossa vida, que está em vez de mim, na dificuldade do mundo. Não devemos deixar de ser catecúmeros. Vários, Salmo 105 ou 104, diz assim, Procurai sempre a sua paz, a paz do Senhor. E a este respeito, comentava a Santa Cristina, Deus é tão grande que sempre supera infinitamente todo o nosso conhecimento e todo o nosso ser. O conhecimento de Deus nunca se esporta. Por toda a infinidade, poderemos, com uma alegria, e sempre continuar a procurar-o para o conhecer e amar cada vez mais. Já Santo Agostinho dizia, no início das suas condições, O nosso coração está inquieto enquanto não vai causar o nosso. O nosso coração está inquieto enquanto não vai causar o nosso. Sim, o homem fica inquieto, porque tudo que é temporal é demasiado pouco. Mas, verdadeiramente, sentimos-nos nós inquietos pelo Senhor, pelo nosso Deus. Não acabamos, talvez, por nos resignar com a sua ausência. E, talvez, procuramos, procuramos para saber, não. Não se faz acessível. E, talvez, acabamos por nos resignar com a sua ausência. e procuramos, procuramos para nós mesmos. Não consintamos uma total redução do nosso ser humano. A caminhar para Deus, com saudades de Deus, num acolhimento sempre novo, feito de conhecimento e amor. Temos, depois, o óleo para o salmo dos infernos. Nosso pensamento, a nossa imaginação, vai agora para aquela multidão de pessoas que sofre. Os penímpicos, os sedentos, as vítimas da violência em todos os continentes, também aqui na nossa terra. Os doentes, com todos os seus sentimentos, as supras, as esperanças e, talvez, até desânimos. Os perseguidos e os humilhados. As pessoas com o coração delasado. Sim, até porque ao olhar o primeiro envio dos discípulos de Jesus, São Lucas diz-nos o seguinte. Ele enviou-nos a proclamar o reino de Deus e a curar os infernos. No próximo capítulo 9, versículo 2. Orando é um mandato primordial confiar em Jesus na igreja. A exemplo dele mesmo que, ouvíamos ainda no texto de hoje, no evangelho, que também acontecia em Isaías, dizia a exemplo dele mesmo que, orando, percorrendo os caminhos da palestina e para lá das fronteiras dos limites do seu povo. É certo que, o dever primordial da igreja, é o anúncio do reino de Deus. Mas, este mesmo anúncio do reino de Deus, deverá ser um processo de cura, tratar os corações torturados. Diz hoje, na primeira leitura, o profeta de Isaías, no seu capítulo 61, versículo 1 e 5. O primeiro fruto é o anúncio do reino de Deus, da bondade sem limites de Deus, deve suscitar. O primeiro fruto que este anúncio do reino de Deus deve suscitar é a cura do coração, este coração ferido dos homens e guerreiros. E, por isso, a primeira e fundamental cura tem lugar num encontro com Cristo que nos reconcilia com Deus e sabe o nosso coração deste passado. Mas, além deste dever central, faz parte da missão essencial da igreja, também a cura concreta, a cura da doença e do sofrimento. E o ódio para a missão dos homens é mesmo expressão sacramental visível desta missão, concretamente, da doença e do sofrimento. O sofrimento físico, mas também o sofrimento moral, o sofrimento psicológico, o sofrimento espiritual. Desde o início, amadureceu na igreja a docação natural. Amadureceu o amor solístico pelas pessoas atribuadas no corpo e na alma. Esta é, também, a ocasião, para, uma vez por outra, agradecer às irmãs e aos irmãos que, em todo o mundo, mas, sobretudo, aqui na nossa terra, muito concretamente aqui na nossa comunidade urbana, essas irmãs e irmãs que proporcionam um amor restaurador aos homens inteiros, sem olhar a sua posição ou confessar-lhes doce. O mundo é atravessado, felizmente, por um rastro luminoso de pessoas, que têm a sua origem no amor de Jesus para nos atribular aos homens. Passou pela alma, por santo e demônio, fazendo a vida. E, agradecemos, por tudo isto, damos graças ao Senhor, neste momento de existência, que nos preparamos para, a prezer, glória, e o inferno. E, agradecemos, a todos aqueles e aquelas, que, em virtude da feita e do amor, se ponham ao lado dos problemas. Claro que, como imagina geral, os nossos médicos, que estão a passar justamente um momento difícil, aqui no nosso país, que estão tão necessários para o nosso hospital, que, como imagina geralmente, todos aqueles e aquelas, eles e elas, que, em virtude da fé e do amor, se ponham ao lado dos doentes, dando assim, no fim de contas, testemunho da vontade própria do nosso amado Deus. O olho para a nação dos internos é sinal deste olho da vontade do coração que estas pessoas, juntamente com a sua competência profissional, proporcionam aos nossos membros, proporcionam a nós. Sem falar de Cristo, afinal, estão a manifestar. Isto, da ação de Deus. Em terceiro lugar, temos o mais novo dos olhos eclesiais de Cristo. uma mistura de azeite e de cerveja, e com perfumes vegetais. É o olho da moção sacerdotal e da moção regal. Exato. Moções estas, estão ligadas com as grandes traduções da moção da Antiga Criança. Na Igreja, este olho do artismo serve sobretudo para a moção, na confirmação e nas altas sacerdas, bem como a consagração da Igreja, a dedicação dos altars novos da Igreja. A liturgia de hoje, prenaciona com este olho as palavras da promessa do profeta Isaías. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e que és no nome de ministro de nossos dedos. Isaías 61, o versículo 6. Deste modo, o profeta toma a grande palavra de mandato e promessa que Deus dirigirá a Isaías do Senhor, quando disse a Isaías, Vós sereis para mim, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Exato. 29, capítulo 6. No meio do mundo imenso, e em favor dos ovos do mesmo, que em grande parte não conhecia Deus, Israel devia ser um santuário de Deus para todos. devia exercer uma função sacerdotal em favor do mundo. Devia conduzir um mundo para Deus para que haver abrigo a gente. São Pedro, na sua grande catequese e batismato, aplicou tal privilégio que era do povo de Israel, aplicou tal privilégio e mandato de Israel a toda a comunidade dos batismos, proclamando. Vós, porém, sois raça e leita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar-lhes os louvores daquele, que no chão das terras, a sua ousa de nome. Vós, que outrora não merece o povo, agora sois o povo de Deus. A primeira vez, capítulo 2, os nascidos não merecem. A animação constitui um ingresso neste povo de Deus, que abraça todo mundo, ao ensaio do batismo e da confirmação, que introduz-nos, neste ministério sacerdotal em favor da humanidade. os cristãos são, então, um povo sacerdotal em favor da humanidade. Os cristãos deveriam fazer visível ao mundo o Deus vivo, testemunhá-lo, e em ele conduzir outros irmãos e irmãs. Ao falarmos dessa nossa missão do mundo, enquanto batizado, não temos motivo para nos dar orgulhado. De facto, trata-se de uma exigência, que solicita em nós a vida, e ao mesmo tempo pelo passado. Ok? Somos nós verdadeiramente o santuário de Deus no mundo para o mundo e para o mundo de hoje, perfeito da santuidade nos partizados. Perfeito. Somos realmente este povo, este povo, não é? Que é verdadeiro santo, quando é Deus no mundo e para o mundo, abrimos aos homens o acesso a Deus, ou, pelo contrário, escondemos-nos dos homens em Deus? Comventura nossa, povo de Deus, não nos tornamos em grande parte um povo marcado pela identidade e pelo afastamento de Deus? Coloco estas perguntas por quê? de Deus? Nós estamos em um país que está, ao menos em um país que está, neste agora, e ainda há muita gente, felizmente mesmo, frequentemente, escuta a palavra de Deus, escuta a palavra de Deus, recebe a graça nacionalmente, mas depois, da vida social, essa violência que vemos no todo o lado, essa discriminação, até fora, só o simples fato de campeão das eleições, já isso está, sendo um tipo de escuta, um tipo de quatro amenazas, vamos achemorar. Tocamos por causa de colocar bandeiras, como estamos a ouvir essas vidas, contudo que isso, de facto, já é, indenizando, ordem, frixas, não se fazem, de facto, não se pode perceber isso, como que, de acordo com o consenso, o consenso de uma cidade, de 2014, agora, em mais de 50, quase 60, mais de 70% da sua população, só o cristão, o cristão, o cristão, o cristão, o cristão. São esses homens que nós temos na vida, são esses homens que nós temos no exercício, dentro do mundo, são esses homens que nós temos no exercício, são os líderes, das nossas comunidades, não só a igreja, mas também a comunidade, ou a alma, que é o nosso melhor para a gente. E, no entanto, estamos lá em sessão, estamos bem, não podemos dizer, é por causa disso, por causa disso, que está chamando a atenção. a partir das eleições, precisamos, não nos ameaçar, precisamos, precisamos, a deparar a mão, o que? O que? O que está o sentido, para dormir, a questão de ser? Então, é mais uma vez, eu gostaria de ver, os católicos, os homens católicos, para se proteger, com a paz, a harmonia, a segurança, a vida das pessoas, a vida das pessoas. Não podemos continuar, neste clima, quando nós somos, a maioria, cristã, que temos a missão, de levar a paz, quando estamos ali, ao encontro dos outros, que temos a obrigação, de exercer, as nossas opções, com, proporcionalismo, digno, e digno, e digno. Nós temos a missão, a obrigação, de mostrar ao mundo, que somos, construtores, repônicos, pela harmonia das pessoas. Não, é o que nos dá a fazer. Dirigentes são cristãos, católicos, que, entretanto, protagonizam, ações que levam, ao desencanto, a dar, a separação, ao ódio, entre os alunos, e quando tocar, as ações, que nos realmente, pudessem descargar, a brincar, o tratamento, dos outros. Caros irmãos, no ministério, que se seja saudável, o nosso dia, na hora, depois, até, ós, a última, a última, que os engolistas, a senhora, a última, a última séria, Ele viu-nos também nós e o rezou por nós. O Senhor pediu a nossa santificação, a nossa consagração na verdade. E o Senhor envia-nos para continuarmos a Sua própria missão. Com imensa gratidão pela nossa vocação e com grande utilidade por todas as nossas insuficiências, os nossos pecados, as nossas existências, renovemos o nosso sim ao chamamento do Senhor. Dizeram-se assim, quero unir-me intimamente ao Senhor Jesus, renunciando a mim mesmo. Quero unir-me ao Senhor Jesus e a minha vida, meu amor, aquele amor a Cristo. Amados filhos, que agradeço a presença, permanecem unidos aos Vossos sacerdórios com uma fé e oração, para que sejam sempre pastores seguindo o Coração de Deus. Toda a oração é sempre um grande nome e um grande mistério ao mesmo tempo. Renovando na Missa de Ismael a sua consagração e dedicação a Cristo e a Igreja, isto é, Renovando na Missa de Ismael o seu compromisso de serviço à comunidade dos regras, os sacerdotes reabirmam o seu desejo de verdade ao Espírito Santo, que recebem-me com a impulsão das mãos no dia da Ordem Santo. Juntos, os sacerdotes prometem desde dia, solenemente, unir-se mais a Cristo, ser ministros que esteve, ensinar e obter-se do Santo sacrifício e ser homem, que impulsam a unir os homens e mulheres abertos a Cristo. Por isso, queridos sacerdotes, nesta hora da renovação das promessas do Santo Draco, queremos a intercessão da mães de Cristo, da mães de Deus, da mães de Deus, a mães dos sacerdotes diziam, queremos pedir ao Senhor que nos faça ser homens de verdade, homens de amor, homens de Deus. desejamos a decisão para nos atrair cada vez mais para bem e poder, para a intimidade com ele, a fim de nos tornarmos verdadeiramente as sacerdotes da nova aliança. A todos agradecer a comunhão com o ministro precisar da missão que é nossa, junto das comunidades da Arquidiocese, em que este mundo e coaguladores negros, repus o mundo sacerdote das irmãs na edificação, na santificação e na condução do povo de Deus. E, por isso, possíveis promover isso, o ministro também tem de se comprometer com a voz pela oração. Por isso, se ainda não está descansado, é um irmão, o pedido de Cristo, o sagrado do povo, que me diz que quem, de fato, ordena, diz quando ordena os seus livros. Eu também renomro esta oração. Renomro esta oração. Então, a igreja que está aqui, eu pedi muito para vocês, não é renomro? Esta oração. Este pedido a Deus, pedido feito na oração da oração. É este. Há um argumento para aquela oração. Diz-se assim. Agora, Senhor, concedei também à nossa fraternidade estes cooperadores, pois, desde esclarecemos, no desempenho da santificação da Vossa Constituição. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituí-te estes vossos servos na dignidade dos meus líderes. Renomro em cedo os corações o Espírito de Santa Cidadã, que naquela oração, na oração, contenham todos eles o segundo brato para a Ordem que se está voltado, que Deus nos percebe. Que a sua vida seja exemplo para todos. Sejam colaboradores e celosos da nossa Ordem, a fim de que, pela sua pregação, as palavras do Evangelho edifiquem, pela graça do Espírito Santo, nos corações dos altos mulheres, e cheguem até os conflitos do mundo. Sejam, juntamente conosco, fiéis dispensadores dos vossos mistérios, para que o povo que vos pertence, renasça pelo Pai da geração e se alimente do vosso altar. Os pecadores se reconciliam e os enfermos nos encontrem livres. Como não se é nós, Senhor, para encargar a vossa vitória pelo povo, a eles confiando e em favor do mundo inteiro. Assim, todas as nações, congregados em Cristo, sejam de todos a ver, no socorro, que eles pertençam e consumam-se de vosso reino. . . . para a paz que você tem! Para, para não se agripeça, para a vida, para eu conseguir um salário e com mangeras todos os pedir, todos os pedir, para nós, para a vida, para a vida sanitária. E com você. Para nós.